Lá vem a Chevrolet com novidade outra vez. Agora é o Corsa. Pra que esses modernistas? E pra que injeção eletrônica de verdade num carro desses? Vai ser o único popular. Eles querem ser diferentes. Dizem que assim o Corsa vai ser muito econômico e vai funcionar como um relógio. Mas eu sou do tempo do velho bom carburador e estou muito satisfeito. Pra onde esse mundo vai? Ele está chegando. Corsa, carro fora do cérebro. Hum!